Salve galera, Sales RJ gravando mais um super vídeo para o canal de Nino Kune e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer troca, trade, exchange ali dos seus itens com os outros jogadores no mapa. Cara, isso é maravilhoso, isso impulsiona a sua conta, melhora suas habilidades, melhora seu códice, aumenta sua conquista, o poder da sua conta de um modo geral e você precisa aprender a fazer isso corretamente desde o primeiro minuto que você puder, tá bom? Bom, antes de mais nada, deixe o likezão poderoso, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum dos próximos conteúdos. Bora lá para a telinha. Coinex, simplificando sua negociação de cripto. Como que se abre loja? Legal, vamos ver um tutorial rápido aqui. A barraca de rua só pode ser instalada na área marcada no mapa de Sempre Eterno. Monte uma barraca para trocar vários itens com outros jogadores. É necessário ter nível 26 ou superior para poder montar a barraca de rua. Aqui aparece a denominada região. Legal. E independente de onde você esteja, clica no mapa. Quando você estiver em Sempre Eterno, a localização correta para você montar a barraca ou comprar ou trocar alguma coisa, na verdade é na agência da Madame Grana ou loja da Madame Grana. Fica entre esses dois NPCs a região de troca. Outro detalhe importantíssimo. Vocês estão vendo como tem muitas barraquinhas aqui. Várias pessoas vendendo vários itens. Sim, observação. Para a maioria dos servidores, a galera se reúne no canal 1. Se você for para outro canal abrir loja, pode ser que você não consiga realizar nenhuma troca. Então, comenta aqui abaixo depois se no seu servidor é assim também, tá bom? Aqui no meu servidor Norgemene, canal 1, a galera fica toda insana. Dica número 1. Você pode ter uma alt e trocar entre você mesmo. Dica número 2. Você pode ter uma guilda e trocar com seus amigos da guilda. Dica número 3. Como último recurso, você abre a sua lojinha e de repente alguém com necessidade do seu item vai lá e faz uma troca. Mas, antes de você abrir loja, você dá uma olhada na loja dos outros. Porque pode ter alguma coisa que te interesse. Basta você clicar e ver se algo chamou a sua atenção, entendeu? Existem vários tipos de loja, vários tipos de materiais e como você é uma pessoa que está jogando, está farmando, pode ser que você possua o objeto de troca. Porque a loja não efetiva venda. É uma troca. Você tem um item, oferece ele, a outra pessoa te dá um item e você realizou a troca. Isso é muito importante mesmo. Como que você abre a loja? Estando nessa região que eu mostrei para você, ao lado das suas skills, vai ter um simbolozinho de tenda. Clica ali no simbolozinho de tenda que você vai abrir a sua barraca de rua. Para abrir a barraca de rua, você precisa ofertar um item. Vamos lá, eu vou utilizar um item aqui. Eu vou pegar uma página mágica de terra. Eu posso selecionar qualquer um daqueles outros itens que eu tenho como objeto de desejo. Então vamos supor, eu quero muito aqui o espinho contedor. Uma habilidade. Se eu clicar em registrar, o jogo vai pegar 12 páginas minhas para trocar por uma habilidade daquela. Selecionei. Legal. Agora, o que você precisa fazer após você terminar isso? Você pode selecionar outros itens. Quer ver um exemplo aqui? Ah, eu não quero utilizar verniz de arma de terra. Eu preciso muito do de luz. Então você clica no de luz. Só que você vai observar que para algumas coisas não serão de igual para igual a quantidade. Nesse caso aqui, selecionou 10 verniz de elemento planta para trocar por 5 de luz. Você está afim disso? Você gostou? Você dá registrar. E aí, se caso algum jogador tenha interesse em fazer essa troca com você, ele vai fazer. Legal. Uma vez que você entendeu isso, você pode trocar tudo que tenha a tag de trade. Ou seja, nem tudo que você tem no seu inventário você consegue trocar. Mas tudo que tiver a tagzinha escrito trade, você consegue trocar. E isso já é um grande adianto. Legal. Uma vez que você colocou todos os itens que você deseja abrir na sua loja, clica ali. Abrir barraca de rua. Você vai inserir o nome. Te dou duas dicas. Coloca o nome bem direto ao ponto. Folha. Hortifruti. Ou coloca o nome que você quiser. Você pode botar o nome que você quiser. Tudo por R$1. Entendeu? Você pode colocar o nome que você quiser e dar um confirmar. Feito isso, você já tem a sua loja. Você clicou em fechar ali, tua loja está ali. Bem interessante, né? A loja, uma vez aberta, você ainda pode registrar mais itens. Não tem problema nenhum. Legal? Então você clica ali a hora que você bem entender e você registra. Fica bem tranquilo quanto a isso. Que você não precisa ficar fechando, abrindo, fechando, abrindo, não. Aí eu registrei outro item ali. Legal? Eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês agora. Você não precisa ficar aqui o dia inteiro. Você pode clicar em sair da tenda. Você estará ausente da tenda. E aí, Salles? Como é que fica isso? Vai fazer voz, vai fazer mapa. Depois você volta aqui na sua loja. Mas como que eu confiro se está tudo ok, Salles? Olha, quando você clicar na sua loja ali, vai aparecer aqui abaixo onde está a minha webcam. Vou tirar lá da frente. Vou botar lá em cima do comunicado. Status de barraca de rua. Ausente. Tempo de ausência. O meu está aparecendo o restante ali 5 horas e 59 minutos. O tempo de ausência aplica-se apenas quando está ausente. Legal? Então eu posso permanecer por esse tempo ausente. Deixar minha barraca aqui. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Que eu vou farmar no desfiladeiro. Tá legal? Então eu vou selecionar qualquer mob aqui do desfiladeiro. E vou dar uma viagem rápida. Estou farmando ali nos mobs ali tranquilamente. Fazendo meu ouro. Fazendo minha esp. Isso é que é bem interessante nesse jogo, né? Cara, muito interessante. Vamos lá. Cheguei aqui no mobzinho de fogo. Estou fazendo meu goldzinho. Ou então estou fazendo meu código. Não importa o que eu esteja fazendo. Quero voltar na minha barraca. Clico no mapa mundo. Legal? Clico em sempre eterno. Aí vai ter ali. Eu vou para a região direto. Próximo da agência da madame. Como eu falei para vocês. E dou uma viagem rápida. Bom, chegando na região. Primeiro detalhe que você tem que atentar. Você voltou para o canal 1? Olha, eu estou vendo aqui que eu não estou no canal 1. Eu estou no canal 3. Sabe o que significa isso? Eu não vou achar meu item aqui. Cadê meu item aqui à venda? Aí você vai pensar que a sua loja saiu. Não. Você voltou no canal diferenciado. Lembra que você colocou loja no canal 1? Viu como é que os outros canais são vazios? Aqui no meu servidor, todo mundo no canal 1. Legal? Ó, voltei para o canal 1. Olha aqui a minha lojinha aqui. Tudo por 1 real. Legal? Está aqui. Direitinho a lojinha. Entendeu? Enquanto eu realizei outras atividades, eu tive a oportunidade de deixar aqui para fazer alguma troca. Não é uma excelente ferramenta? Cara, é uma excelente ferramenta. Isso aqui, se você souber e aprender a manipular a usabilidade dela, cara, isso aqui só vai fazer sua conta progredir, tá bom? Agora, não esquece, para finalizar o vídeo, deixa aquele likezão poderoso, se inscreva no canal, ativa o sininho também para você receber notificação dos próximos. Um beijo. Tudo de bom para você. Fui. Nino Kani já saiu e que tal um Google Play para caixar a sua conta? Tudo isso de forma parcelada e aceitando todas as formas de pagamento? Eu sou aqui, ricoscoins.com.br